Gente, eu já vi muita coisa bizarra nesse Japão, hein? Mas isso aqui, asinha de frango, mano, nesse pacotinho. Olha essas asinhas. Será que isso aqui é gostoso? Vamos ver. Que porra é essa? Nossa, isso aqui é uma asinha? Olha isso. A casinha de codorna. 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 Cajinha de codorna. Oh no, oh no, oh no